Vidas velhas, vidas quebradas Por graça eterna, curadas são Mãos vazias, mas que Tu tocas, Deus Livres em Ti, livres sem fim Imenso amor, que doce som Que alcançou a mim O perdido andei, mas Deus me achou Fui cego e posso ver Eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo, Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Minha fraqueza, mostra Tua graça Tesouro és Deus, eu barro o som Mas Tu me enches, com Tua glória Deus reveli sim, Teu Filho em mim Oh, imenso amor, que doce som Que alcançou a mim Oh, perdido andei, mas Deus me achou Fui cego e posso ver Eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo, Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Eu vejo o Pai em Cristo, Jesus Oh, imenso amor, que doce som Oh, imenso amor, que doce som Oh, oh, oh Imenso amor, que doce som Que alcançou a mim Oh, 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 perdido andei Mas Deus me achou Fui cego e posso ver Imenso amor, que doce som Que alcançou a mim Oh, 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 perdido andei Mas Deus me achou Fui cego e posso ver Eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Eu vejo o Pai em Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imenso amor, que doce som Que alcançou a mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imenso amor, que doce som Que alcançou a mim Perdido, andei Mas Deus me achou Fui cego e posso ver Eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Eu posso ver a Deus Eu posso ver a Deus Eu vejo o Pai em Cristo Jesus Jesus E prostrado estou Nova vida tenho sem fim Eu posso ver a Deus Eu fiz o Pai em Cristo Eu sou o Pai em Cristo Eu posso ver a Deus